E eu, rapaz, tô grandão, viu? Na moral, esse cara que eu vou colocar aqui agora, o nome dele é Aurelino. Ele faz embaixadinha com pedal de bicicleta, bolinha de ping-pong, bolinha de gude, laranja, limão, bola de basquetebol, de golfe, redondo ou quadrado, ele faz embaixadinha. E ele, inclusive, é de São Paulo, né? Cafelândia. E ele assiste o programa, divulga o programa. É por isso que quando a gente recebe as coisas de São Paulo, tem um monte de gente que assistiu a gente de São Paulo, a gente não sabe quem foi. Ele é um desses. Olha o recado que ele manda pra gente aí, bota na tela. E aí, meu amigo Topete, beleza? Aqui é o Aurelino da cidade de Cafelândia, no interior de São Paulo, que é próximo a Guarantã, Lins, fica na região de Marília, Bauru. E, bom, eu aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas com alguns objetos e umas frutas bem inusitadas. E, especialmente para o programa Giro na Cidade, eu fiz com uma bolinha de beisebol, andando ao redor de uma rotatória na cidade de Guaissara, que é próximo daqui de Cafelândia. Espero que vocês gostem. Sobe meio rapidinho aí que tá vindo pra gente. Cava quieto, cava atrás. Não tem aquele jogador que diz assim, ó... O cara do Corrico fazendo... E ele é craque demais. Você viu, o cara com duas rodovias fazendo embaixadinhas aqui com uma bolinha de gosto deste tamanho. E na rodovinha o cara dizendo, olha, sobe ligeiro aí que tá vindo um carro, viu? Rapaz, parabenizar aí ao meu amigo Aurelino, viu, rapaz? O cara é fera. Olha, ontem eu coloquei aqui, ele fazendo embaixadinha com um pedal de uma bicicleta. Um pedal. Hoje ele colocou com a bolinha de golfe. Ô, Aurelino! Passa com outra coisa aí e grave o vídeo. E você viu a abertura dele? Olha lá, meu amigo do Topete. Gostei, gostei. Cole comigo, cole comigo. Arrasou mesmo, viu, Pretinha? Ele é fera mesmo, viu, Marta? Pode ter certeza, o cara é fera. Fazer embaixadinha daquele jeito ali, irmão, tem que ser craque, literalmente. Por menos do que ele faz aí, o cara ficou milionário, né? O luva de pedreiro, luva de pedreiro, luva de pedreiro só batia a falta. Receba! Receba! Já tá milionário, ninguém mais ouviu falar de receba.